Sei que não é fácil encontrar o caminho em que poderemos nos sentir verdadeiramente felizes. Há muitos brilhos à nossa volta a nos convidar para as delícias do olhar, do sentir, do se emocionar. No entanto, não serão esses brilhos exteriores que nos farão navegar pela felicidade. Será assim o brilho que efetivamente promovermos a partir da luz que existe dentro de nós. Essa luz é que iluminará nossos caminhos, permitindo que nossos passos sejam seguros e que nossos olhos, os da alma, possam ver a verdadeira beleza que é a exteriorização do ser divino que existe em cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto